FITNESS Cê tá de parabéns Eu nunca vi ninguém fazendo o que tu faz E tá bumbum sagaz, é só chamar Que ela vem pra te surpreender Com a hit no beat, com a lexa no clipe Essa é pra você Vim, vim, me prepara Pronta pra rajar, dar compreensão Na sua cara A fita do rito que vai começar Rata gata E pena, bunda, e pena, bunda, e pena 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 Rata gata Rata gata Rata gata Rata gata Bota o rito que vai começar Cê tá de parabéns Eu nunca vi ninguém fazendo o que tu faz E tá bumbum sagaz, é só chamar Que ela vem pra te surpreender Com a hit no beat, com a lexa no clipe Essa é pra você Vim, vim, me prepara Pronta pra rajar, dar compreensão Na sua cara Bota o rito que vai começar Rata gata E pena, bunda, e pena, bunda, e pena Rata gata E pena, bunda, e pena, bunda, e pena Rata gata Bota o rito que vai começar Essa mina tá demais Essa mina tá demais Essa rata tá pra frente Essa rata tá pra trás Olha só, olha só como ela vem Olha só, olha só como ela vai Essa rata tá pra frente Essa rata tá pra trás Bota o rito que vai começar Vamos trocar de roupa Aqui tem a pessoa que tá dando um jeito Vai aparecer no YouTube Ai, você tá de brincadeira Vai Ai, meu Deus Vai aparecer no YouTube Porque ela tá dando um jeito aqui nesse camarim Já vamos pegar aqui a vassoura pra dar a rita nesse camarim Ai, é pra fora Eu tava falando pra ter Pra rajar da compreensão Topa com esse aqui, né? Isso eu gostei Tá legal, né? Tá legal isso Selo de aprovação O que é o nome da música? Acabar do colete Ah, tá O colete é a prova de balas Ah, isso? O colete é de homem-bomba? Não é pra se proteger?